Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher A mulher é bom demais, mas ela é a mais Gente pra mãe e pro pai E tu já sabe o que ela faz no banco de trás Cabeça na porta, perna no ombro do pai Vai, bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher Bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher A mulher é bom demais, mas ela é a mais Gente pra mãe e pro pai E tu já sabe o que ela faz no banco de trás Cabeça na porta, perna no ombro do pai Tu já sabe o que ela faz no banco de trás Cabeça na porta, perna no ombro do pai Vai, bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher Bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher Bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher Bate o xerecão no piro do cafetal, mulher Tá com o xerecão no piro do cafetal, mulher A mulher é bom demais, mas ela é a mais Mente pra mano pro pai E tu já sabe o que ela faz No banco de trás Cabeça na porta, perna no ombro do pai E tu já sabe o que ela faz No banco de trás Cabeça na porta, perna no ombro do pai Bate um serecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o serecão No piro do cafetão, vou ler Bate um serecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o serecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o serecão Tá com o serecão Tá com o serecão